Daqui a 5 anos eu vou ter 15 anos E eu me vejo gravando vídeos dos preparativos Até a minha festa de 15 anos Eu sei que falta muito tempo, muito tempo 5 anos parece ser pouquinho, mas é muito Oi pessoal! Gente, a qualidade da minha câmera tá muito ruim, mas tudo bem Hoje é o vlog do meu aniversário! Eu tô fazendo 15 anos, eu sou debutante agora Tô muito feliz, gente, tô muito animada Não é uns 15 anos glamuroso, mas estamos em época de pandemia No ano que eu ia fazer 15 anos, nós entramos em uma pandemia Horrível, mas tudo bem, vai dar tudo certo Aqui no Canadá a gente já tá podendo convidar algumas pessoas pras nossas casas Só pra vocês saberem, a gente só tá fazendo essa festa porque o governo deixou Se eles não tivessem deixado, a gente não estaria fazendo isso Isso daqui não vai ser uma festa, vai ser uma reuniãozinha E eu tô muito animada, vai ser muito legal Eu ainda não vou mostrar pra vocês o que eu arrumei ali Mas só pra vocês verem, a gente mudou o sofá de lugar Porque antes era mais pra frente, enfim Não posso mostrar porque a surpresa tá muito bonita, gente A gente comprou brigadeiro de churros A gente comprou bolo, um bolo muito bonito Posso mostrar o bolo já? Acho que não Mas eu vou mostrar pra vocês depois E eu só sei que eu tô muito animada Porque o tema é rosa e borboletas Não tem muitas borboletas, mas enfim Eu tenho um vestido rosa também Que eu também não posso mostrar pra vocês agora Vai ser surpresa Eu vou me arrumar com vocês e tudo E agora algumas amigas minhas vão vir pra cá Pra me ajudar a arrumar Porque elas não podem vir mais tarde Porque a festa vai começar às 7 horas E aí elas não podem vir mais tarde Então elas vão vir mais cedo pra me ajudar a arrumar E aí eu vou pro shopping pegar meu Starbucks Tô muito animada Gente, agora eu estou almoçando com as minhas amigas Say hi Oi Oi Say oi, eu acho Oi 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 Então, we just ate A gente acabou de comer Quem fez foi Papai Silva Estava muito bom Depois a gente vai pro Starbucks Yeah Então, we're stuck in Starbucks E eu peguei a minha bebida gigante Isso daqui é um Trenta Yeah This is Amy Essa é Amy Essa é a Sarah Que eu falei pra vocês antes Mas eu tô muito animada Que eu tô aqui com a minha bebida gigantesca Que foi de graça Fica a dica Então, gente Eu não filmei eu me arrumando Mas Esse é o meu vestido que eu vou usar agora Eu tenho um vestido mais arrumado ainda Que ia ser pra minha festa de verdade De 15 anos Mas tudo bem Talvez eu vista ele mais tarde, né mamãe Enfim Olha que bonitinho O meu chapéu De cowboy Isso daqui liga Hold on Hello Enfim, ele liga E aqui É o meu bolo Olha que lindo, gente Aqui tem happy birthday Tem essas plantas que são falsas E tem muito brigadeiro Olha isso Aqui tem mais comida E como festa brasileira Não é festa Se não tiver coxinha E salgadinho Tipo bolinha de queijo Essas coisas Tem muita coxinha E bolinha de queijo Aqui Olha que fofo, gente Limonada rosa E esses canudinhos As pessoas podem levar pra casa Porque eles são durinhos Então olha que legal A Amy e a Sarah Estão lá dentro Mas essa daqui é a outra Sarah Que vocês já conhecem Diga oi Diga oi Diga oi Oi Essa é a Moe Essa é a Moe Ela é uma das minhas amigas da escola E aí eu tô com uma interimada Porque eu não sei porque elas estão lá no quarto Enfim Elas falaram que é uma surpresa E eu não posso entrar Mas é isso Eu tô aqui Ok, bora Bora Ai, gente, para de viar Meu Deus É pra cantar também? Não, vamos ver Vai que alguém vai chamar agora É 43? Não Não, 48 Gente, vocês são doidas Ai, você bateu do lado Do lado Ok A gente tá entrando na frente Alô Ai, eu esqueci que eu tô pra ver Gente, olha Que vergonha Rá, meu Gente, chegaram as brasileiras Fala aí, Rafaela Gente, eu queria agradecer Todos os vines Os vines que eu recebi de vocês Vamos meus fãs Vamos falar Bota a Marina pra falar também Você quer falar no vlog da Júlia? Já Fala aí, fala aí, Marina Oi, guys Não, é do vlog Oi, gente Estou aqui Vendo vocês Fazendo grafitos Com Manuela e Rafaela Gente, elas já mandaram A minha menina me seguir no Instagram Fala aí, Rafaela Fala aí, menina Oi, Gabi Oi, gente Eu pareço tipo uma mãe falando Gente, ela é minha mãe Pra quem não sabe Eu só tenho 14 14 anos Ela me teve quando ela tinha 30 anos Meu Deus Meu Deus Não explode mais Inglês, tá? Inglês, guys Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Julia Happy birthday to you Fala aí pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Primeiro pedaço Hum, pra qual Das melhores amigas Brincadeira, Julia Sem impressão Leva a sua mãe Aqui Curação Sem impressão Oh my God A mãe Julia The first Mãe Gente Expos Da Manuela E da Rafaela Levando o bolo Pra casa Olha aí Ela levando o bolo Todinho Ela pegou a caixa maior É Manu Que te deu Pra onde eu queria Dá um shout out Pra sua irmã Fala que isso é pra ela Você passa vergonha pra ela Um beijo pra você Daninha Peguei docinho Só pra você Fala aí Manu Vem Olha aí Rafaela Ela me disse Antes da festa Que ela queria pegar O maior bolo Pra levar pra casa No maior pedaço They're all scared Of my Brazilian friends Elas tem medo Das minhas amigas brasileiras Que elas fazem muito barulho Eu quero mostrar isso daqui Pra vocês Que eu não mostrei Eu não mostrei na festa Mas isso daqui Tava muito fofo Minha mãe fez Uma arrumação Muito linda Pera Eu vou me apoiar Em um lugar Pra mostrar pra vocês Vocês estão Na minha cama Tipo Num negocinho Da minha cama Embaixo Então Isso daqui Eu dei pra todas As meninas Eu vou abrir Isso daqui Foi tipo Lembrancinho Do meu engraçado E aí Você abre Gente Esse é um relógio Que eu tenho E ignora Vai ficar tocando Enfim Tem tipo Uma graminha Aqui E Eu tenho Um álcool em gel Que se chama A Thousand Wishes Ele é muito bom E E também tem Esse creminho Que é o meu cheiro Preferido Que se chama Champagne Tote Essas coisinhas São da Bath & Body Works E eu adoro Essa lojinha Ela é muito boa Aqui Todo mundo Conhece Todos os cheiros Das casas das pessoas São disso Tenho certeza Então Pelo menos A minha É Aí Olha que fofo Então pessoal Foi esse o vlog Do meu aniversário Espero que vocês Tenham gostado Muito obrigada Pelo carinho De todos Que me mandaram Mensagem No Instagram Em todas as redes sociais Em geral Eu fiquei muito feliz E um beijo Monstruoso E ela triste Para todos vocês Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo